O brasileiro está conseguindo ficar com as contas em dia e quitar as dívidas. Desde julho, quando foi lançado o programa Desenrola Brasil, pelo menos 10 milhões de pessoas renegociaram os débitos. O valor em dívidas renegociadas chegou a 29 bilhões de reais e o programa deve ser ampliado nos próximos meses. O programa Desenrola Brasil possibilita a renegociação de dívidas e beneficia quem está com o nome negativado. Podem ser renegociadas as dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022 e cujo valor atualizado seja inferior a 20 mil reais. No total, até agora, 10,7 milhões de brasileiros foram atendidos e 29 bilhões de reais em dívidas foram renegociados. São pessoas físicas com renda bruta mensal de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As renegociações foram para dívidas financeiras e não financeiras com valores de negativação até 20 mil reais. De acordo com o balanço do Ministério da Fazenda, a média dos valores a serem pagos ficou em 248 reais à vista e 791 parcelado. Os clientes tiveram pelo menos 90% de desconto para os pagamentos à vista e 85% para quem parcelou. E a média dos juros ficou em 1,8% para quem optou pelo parcelamento. Outro dado importante é a média de tempo para concluir a renegociação, 4 minutos e 8 segundos apenas. A dívida está lá no desenrola, a pessoa pode ir lá, ela vai trazer a dívida dela, que, digamos, custe 10 mil reais para mil reais e a partir do momento que ela renegociou, os juros dela caem de 500% ao ano para 1,8% ao mês. Sai de 15% ao mês, em geral, é a média dos juros de cartão de crédito, para 1,8% ao mês. A pessoa não precisa pagar a primeira parcela à vista, ela só vai pagar a primeira parcela no ano que vem. Então, é um benefício muito grande para a população. O ranking dos setores com mais renegociações em relação de valores ficou assim. Primeiro, serviços financeiros. Segundo, securitizadoras. Terceiro, conta de luz. Quarto, comércio. E, por último, em nono lugar, empresa de pequeno porte ou microempresa. Os estados com mais renegociações foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O sistema continua no ar para quem ainda não fez a sua renegociação. Para negociar as dívidas, as pessoas devem acessar o endereço na internet, desenrola.gov.br. E o governo federal vai estender o programa, que terminaria agora, no fim deste ano. O desenrola acaba no final do ano. A gente quer estender ele por mais alguns meses, no ano seguinte, para a gente conseguir beneficiar toda a população que a gente quer beneficiar. A gente espera três meses mais.